Oi, gente, bom dia, bom dia. Olha só, nossa aula de matemática hoje, terça-feira, dia 9 de março. Então, vamos aqui com o nosso módulo 1, iniciando hoje o capítulo 3, que vamos falar sobre adição e subtração, certo? Certo? Esse capítulo aqui começa falando da estátua, olha, do Cristo Redentor, que fica localizada no topo do Morro do Corcovado, isso no município do Rio de Janeiro, e tem 30 metros de altura e mais 8 metros de pedestal, que é essa parte aqui, 8 metros aqui e 30 metros aqui. Por sua importância, esse monumento é considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno. Então, vamos aqui na página 138, e o assunto hoje é adição sem reagrupamento, ou seja, adição simples, né? E aqui temos o seguinte, que ao realizar a compra de dois ou mais produtos, como você faria para determinar a quantia total? Falou em total? Falou em total? Perguntando qual é o total, nós temos que fazer uma adição, certo? Então, o Gustavo, ele fez uma pesquisa para saber o preço de uma mochila e de um estojo em três lojas diferentes. Depois, ele registrou o resultado em uma tabela. Registrou, ele colocou aqui o resultado em uma tabela. Então, vamos lá. O preço de alguns produtos nas lojas A, B e C. Mochila na loja A, R$ 62,00. Na loja B, R$ 61,00. Na loja C, R$ 64,00. Estojo na loja A, R$ 25,00. Na loja B, R$ 24,00. Na loja C, R$ 22,00. E a pesquisa de preço antes de uma compra é importante, né? Para você fazer um controle, uma economia, se for o caso. Então, o Gustavo decidiu comprar a mochila na loja C. Olha, a mochila na loja C, aqui. Certo? A mochila na loja C. É a mochila mais cara, né? E o estojo na loja B. O estojo na loja B também não é o mais barato. Para determinar a quantia gasta por Gustavo, calculamos 64 mais 24. Ou seja, aqui nós temos duas adições. Uma com cubinhos e barras, que a gente já fez isso antes, lembra? Então, nós temos aqui 64, que são seis barras. E quatro cubinhos, é isso? 24, duas barras e quatro cubinhos, ok? Então, lembre-se sempre que o cubinho equivale a uma unidade. E a barra equivale a uma dezena, ok? Seguindo, então, agora no segundo passo. Se juntarmos as barras, que são as dezenas, nós vamos ter seis barras mais duas barras. Ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito barras, certo? Juntando seis barras aqui do 64 com mais duas do 24. E juntando quatro cubinhos do 64 e quatro cubinhos do 24, nós temos, então, oito cubinhos. Com a decomposição dos números, vai ficar assim. 64 mais 24. Como é que a gente faz a decomposição? A gente separa a dezena da unidade. Seis dezenas é igual a 60. 60 mais 4. Duas dezenas é igual a 20. 20 mais 4. Aqui é a unidade. Então, primeiro, eu somo a dezena. 60 mais 20 dá 80. E depois eu somo a unidade, certo? Aqui eu tenho 80 com mais 8 dá igual a 88, ok? Com o uso do algoritmo, do algoritmo é quando nós adicionamos a unidade e depois a dezena, fazendo uma adição. Então, primeiro, com a unidade, né? Olha, o verde, aqui é a unidade. 4, 4, 8. 4 unidades mais 4 unidades igual a 8 unidades. Aqui eu vou somar a dezena. Eu já somei a unidade, vou somar a dezena. 6 dezenas mais 2 dezenas igual a 8 dezenas. Então, o total aqui é 88 igual como deu aqui nas barrinhas e nos cubinhos e igual também como deu aqui com a decomposição, ok? Ou fazendo aquele cálculo mais simples que é somando as parcelas. Primeiro, pega a parcela 64, soma com a parcela 24. Primeiro, eu somo a unidade. 4, 4, 8. E 6 mais 2 igual a 8. Resultado, 88. O nome de cada termo aqui da adição é parcela. Então, aqui eu tenho duas parcelas. E o resultado eu chamo de soma ou total, ok? Portanto, o Gustavo, ele gastou 88 reais na compra desses produtos, certo? Seguindo, então, agora lá na página 140, mesmo? Vamos aqui com as atividades. Questão 1 nós temos com base na tabela de preços da página 138. Calcule quantos reais Gustavo gastaria se comprasse todos os produtos da loja A. Então, você vai lá na loja A, olha só. Aqui na loja A, mochila 62 e estojo 25. Então, vamos lá. 62 mais 25. Aqui nós temos esse cálculo feito assim, certo? Mas você pode fazer 62 mais 25 e fazer aquela soma que a gente já está acostumado a fazer. 2 mais 5, não é verdade? Olha, 2 mais 5, 7. E 6 mais 2, 8. Então, Gustavo gastaria 87 reais. Lá na loja B seria, deixa eu ver aqui na loja B, seria 61 reais da mochila com 24 do estojo. Então, vamos lá. 61 reais da mochila e 24 do estojo. Vamos aqui. 1 mais 4, 5. 6 mais 2, 8. Então, Gustavo gastaria aí 85 reais comprando os produtos da loja B. E se fosse os produtos da loja C, vamos lá. Loja C, 64 reais da mochila com 22 do estojo. Então, seria o quê? 64 da mochila e 22 do estojo. Teríamos o quê aqui? 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. O total de 86 reais na loja C, certo? Aqui na questão 2, ele pede que você efetue os cálculos 71 mais 6. Nossa, que cálculo difícil, hein, gente? Já está prontinho aqui, olha só. 71 mais 6. 1 mais 6, 7. E 7 continua sendo 7. Prestando atenção nisso aqui, gente, olha. Porque se 6 é unidade, então ele tem que ficar embaixo do 1, que é a unidade. Ok? Resultado 77, você coloca aqui. Lá na B, 42 mais 27. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 2 mais 7 igual a 9. 4 mais 2 igual a 6. Resultado 69. Na C, 61 mais 30. Lembrando que unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 1 mais 0 continua 1. 6 mais 3 igual a 9. Resultado 91. Lá na D, então, 17 mais 41. Vamos lá? 17 mais 41. 7 mais 1, 8. 1 mais 4, 5. 58. Na E, 73 mais 22. 3 mais 2, 5. 7 mais 2, 9. 95. 34 mais 53. 4 mais 3, 7. 3 mais 5, 8. 87 o resultado. Gente, aqui na página 141, nós temos a questão 3, que fala que durante 3 dias, a gerência de uma lanchonete registrou a quantidade em litros de 2 sabores de suco vendidos diariamente. Então, nós temos aqui. Na sexta, foram 15 litros de laranja com mais 14 de uva. Sábado, foram 17 de laranja com 22 de uva. No domingo, foram 15 de laranja e 13 litros de uva. Aqui, ele quer saber. Na sexta-feira, na sexta-feira, quantos litros, quantos litros de suco foram vendidos na sexta? Então, você vai somar, olha só, 15 mais 14. Ok? Vamos aqui. 15 mais 14. Vamos ver aqui. 5 mais 4, 9. 1 mais 1, 2. Total de 29 litros. Agora, no sábado. No sábado, 17 mais 22. 17 mais 22. 7 mais 2, 9. 1 mais 2, 3. No total de 39 litros. No domingo, olha só, 15 mais 13. 15 mais 13. 5 mais 3, 8. 1, 2, 28 litros no domingo. Ok? Na quarta questão, ele diz que certa escola possui duas turmas de terceiro ano. Em uma turma, há 40 alunos e na outra, há 38 alunos. Quantos alunos estão matriculados no terceiro ano dessa escola? Ora, se em uma turma tem 40, na outra 38, vamos somar as duas turmas. 0 mais 8, 8. 4 mais 3, 7. Resposta? Estão matriculados 78 alunos no terceiro ano desta escola. Se 11 novos alunos fossem matriculados nesse mesmo ano, quantos alunos de terceiro ano essa escola passaria a ter? Gente, se o resultado aqui foi de 78 e se chegar mais 11, eu vou somar 8 mais 1, 9. 7 mais 1, 8. No total de 89. Ok? Então, essa escola passará a ter 89 alunos de terceiro ano matriculados. Ok? Encerramos aqui. Encerramos aqui a nossa aula de matemática de hoje. Até a próxima. Tchau. Tchau.